Tudo que nós pensamos na vida é energia. O olhar é uma energia. O toque é uma energia. Tocar a pessoa é uma energia. O pensamento é uma energia poderosíssima. E tudo isso está aí todos os dias. Olha que eu não estou falando nem de vela, não estou falando de pedras, não estou falando de orixá, não estou falando de nada. Tem no nosso dia a dia. E no nosso dia a dia nós temos pensamentos diversos. Nós temos fala, o poder do verbo é poderosíssimo. Nós temos os olhos, também muito forte. Pensamento poderosíssimo também. Esse tipo de energia muitas vezes são irradiados por pessoas que são extremamente negativas. Vibram constantemente o negativismo. E sugam a sua energia através do olhar. Sabe aquela pessoa que fica te olhando com o olhar de peixe morto? Eu não vou fazer o olhar de peixe morto aqui, senão vocês vão sair tudo da live. Então eu não quero fazer. Mas imagina uma pessoa te olhando agora. Fecha os olhos aí. Fecha os olhos. Fechou? Imagina agora uma pessoa te olhando com o olhar de peixe morto. Eu também fechei os olhos. Fecha os seus olhos. Não fica aberto, não. Aí você está olhando, imagina aquela pessoa de olhar de peixe morto. Já está a mão. Dá até vontade de abrir o olho, porque não dá. E esse olhar de peixe morto, ele vai sugando a sua energia. Vai sugando a sua energia vital e a sua energia, a energia da sua aura espiritual. Isso eu estou falando de pessoas, gente. Eu estou falando do dia a dia, encarnado para encarnado. De encarnado para encarnado. Não estou falando de desencarnado, não. Estou falando de encarnado para encarnado. E esse tipo de pessoas, eles vibram constantemente numa faixa extremamente negativa. E aí sim, agora eu falo. Como eles vibram constantemente numa faixa vibratória negativa, eles se ligam a seres e criaturas extremamente negativos. E esses seres e criaturas extremamente negativos, eles se aproveitam das pessoas que não têm proteção e sugam a energia delas. Vou te dar um exemplo que o Sr. Flecha Certeira sempre me fala. Ele fala assim, quando um não quer, dois não brigam. Você sabe que a briga provoca a ira. Provoca a ira e provoca a mágoa. E a ira e a mágoa acabam atraindo espíritos que se alimentam dessas energias. Então, quando um não quer, dois não brigam. Perceba essa fala dele. A briga conjugal. Acaba conjugal de amigos. Acaba gerando uma energia de ira, raiva. Acaba provocando. E de mágoa. De tristeza. E essa própria energia. Energia. Acaba atraindo espíritos que se alimentam dela. Se alimentam da mágoa. Se alimentam da raiva. E quando eles se aproximam de você, eles acabam sugando a sua energia. E sem você esperar, você está envolto numa energia negativa e está sendo sugado através da sua aura espiritual. Daí a importância de você constantemente vibrar coisas boas. Os planos superiores, as energias superiores, aí eu falo de energia do mar, energia das matas, do vento, das plantas, das pedras. As energias superiores, elas estão sempre à nossa disposição para que nós possamos nos alimentar dela, alimentar o nosso espírito e nos proteger. As energias inferiores, os planos inferiores, eles estão sempre prontos para sugar a sua energia vital e a sua energia quando você cai de vibração. Agora eu vou te fazer uma pergunta e você me responda claramente. Claramente. Você vibra amor 24 horas por dia? Você vibra paz 24 horas por dia? Você vibra paz, amor, compreensão e perdão 24 horas por dia? Claro que não, você não é santo. Se você tem essa fórmula mágica de vibrar amor, paz e pacificação 24 horas por dia, me passa, porque eu também quero, eu também quero. Nós não somos santos. Se nós vibrássemos amor, paz constantemente, nós deveríamos estar no altar sendo cultuados. Nós não somos assim. Nós podemos ter uma faixa vibratória de mais paz, podemos absorver mais paz, podemos irradiar mais paz, mas nós não vibramos 24 horas por dia. Nós não vibramos. Por isso é necessário que nós tenhamos proteções e saibamos nos proteger.